Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse vídeo aqui vai ter pouca gameplay e a gente vai conversar um pouco mais sobre opções de acessibilidade e como você pode começar o God of War Ragnarok de uma maneira bem melhor e bem mais fácil. Principalmente se você não jogou o game de 2018 e você tá começando pela primeira vez no God of War de nova geração, beleza? O jogo tem mais de 70 configurações de acessibilidade para deixar sua experiência mais tranquila e mais suave. Se você tem algum tipo de deficiência motora ou auditiva, alguma dislexia ou algum problema que te impede de jogar jogos em terceira pessoa ou jogos que a câmera gira muito rápido, você pode configurar e até remapear totalmente o controle. O God of War Ragnarok permite que você faça isso. Bom, já em jogabilidade, a gente tem assistência de mira. Você pode deixar em clássico, clássico plus, que ele alterna a mira próximo do retículo da mira ou em qualquer lugar da tela, né? Ou a gente deixa em clássico mesmo. Tem também a mira nos enigmas, que ela pode te ajudar ali a localizar o próximo alvo quando você estiver fazendo os mesmos. O tempo dos enigmas, se você é aquele cara que demora para resolver um puzzle, você pode deixar no tempo padrão, no estendido ou no estendido plus, que aí você pode resolver os enigmas, que são abrir os baús, né? Acertar as três pontas para abrir os baús sem o tempo necessário, né? Pode deixar correr ali de boa. O travamento de câmera, assistência de passo lateral, algumas já vêm ligadas. Isso daqui não afeta os troféus. Fique tranquilo, são opções de acessibilidade. Coleta automática de itens no chão. Cara, eu achei isso daqui muito maneiro e quebra um galho muito grande, tá? Porém, isso aqui tira um pouco do seu controle, tá bom? Você pode coletar os itens automaticamente no chão, os itens essenciais de valor ou todos os itens que você vê pela frente, né? Isso aqui é bom, porque se você não vê um item no cenário, se você não percebeu alguma coisa brilhar, você pode deixar ligado. Segurar os botões e menus, o estilo dos mini-jogos, se é para pressionar um botão, ficar pressionando ou deixar o jogo fazer automático. Pressionar os botões rapidamente, você pode colocar para segurar ou pressionar para tocar. Deixar o tutorial do jogo sempre ligado praticamente em tudo. Ou se quiser desligar também, você escolhe, né? Pode configurar totalmente o touchpad, todos os botões do mesmo. Além do que, você configura a HUD, né? Que são as informações na tela. As informações da maneira que você quiser. Barra de vida dos inimigos, do combate, barra de saúde dos chefes, barra de saúde dos inimigos. Se você quiser, você pode tirar tudo e jogar da maneira mais difícil possível. Em gráficos e câmera, a gente tem também opções de deixar o framerate maior, que é para deixar o jogo mais rápido, ou o framerate menor, só que o jogo mais bonito, que é o modo qualidade. E também você escolhe deixar a taxa de frames alta ou baixa. Redução dos clarões, né? Porque tem gente que tem a vista sensível e não gosta desses flashes na tela. Inclusive, muitos jogos de luta têm esses flashes na tela e eles alertam, né? Quando você vai jogar essas explosões, esses flashes, assim. Tem muita gente que é sensível. Inclusive, tem até um episódio de Pokémon, que foi proibido no Japão, né? Porque causou sangramento nos olhos das crianças por conta desses flashes. Questões de volume. A gente tá aqui em volume, você pode mexer até no volume do controle. Eu deixo tudo no talo aqui, porque eu gosto desse jeito. Aqui é a coisa mais legal que você vai ter que fazer, cara. Cor da legenda. Se você tem alguma dificuldade em separar a legenda, o interlocutor da fala, aqui você pode fazer isso, tá? Você pode mexer na cor da legenda, você pode colocar cor no interlocutor, as coisas que você quiser, ou você pode também colocar legendas descritivas, né? Aquelas legendas das coisas que estão acontecendo no cenário. Eu uso isso muito em Fortnite, né? Porque eu não consigo escutar muito bem o barulho dos baús no Fortnite e eles apontam o inimigo onde tá vindo e tal, né? Eles descrevem muito bem ali os efeitos sonoros. O tamanho das legendas, se você quiser mexer, grande, extra grande ou padrão, a padrão pra mim tá ok. E o fundo das legendas, se mesmo assim, durante uma cena muito clara, você quiser adicionar um fundo pra deixar aí a legenda mais cômoda. O jogo, ele já tem uma borragem, né? Um motion blur que fica sobre a legenda em cenas mais claras. Mas você também pode tirar. Eu deixo porque eu acho legal, tá? Sinais sonoros. Reproduz sons adicionais que correspondem a diversas ações de combate. Isso daqui é ótimo, tá? Principalmente se você tem alguma dificuldade em cenas de ações rápidas. Na questão da distribuição do áudio, isso daqui faz mais sentido se você usar headset, tá bom? Você pode aumentar o áudio em diversas partes ou deixar o áudio mono. Você pode dar mais clareza pra voz ou simplesmente distribuir o áudio da maneira que você quiser. Entre o lado esquerdo e o lado direito. Ah, eu escuto melhor no lado direito. Então você põe o áudio mais pro lado direito. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande no lado direito. Eu escuto pouco. Então eu ponho o áudio um pouco mais pro lado esquerdo, né? É bem legal, cara. Eu acho que a Sony caprichou nesse sentido aqui. Teste e cor, você bota cores diferentes ou deixa as cores padrões nos ícones que você quiser e mexe também no tamanho dos ícones, cara. Isso daqui facilita demais. É yield de alto contraste, né? Pra as cores ficarem mais fortes. Se você quiser jogar o jogo em inglês, você pode, você não é obrigado a jogar o jogo dublado e legendado em português. Você pode jogar o jogo só legendado em português, né? Se você prefira o áudio original. Tem filtro das cores, principalmente pros daltônicos. Eu conheço muita gente que gosta, ama de paixão jogar videogame, ama de paixão fazer troféus, platina. Só que gostaria de ver as cores de uma maneira melhor, né? Não tem aqueles óculos pra daltônicos, até porque são óculos muito caros. Então existe filtro de cores daltônicos. Essas opções de acessibilidade tem até em jogos Microsoft, né? Como Grounded, por exemplo, tem a opção de acessibilidade contra a aracnofobia. É o filtro de aranha. Então isso daqui não é besteira. Isso daqui realmente funciona. Pré-definição de alto contraste. Você pode deixar os inimigos na palheta de cores que você quiser se você tiver dificuldade pra identificá-los. Cara, eu achei bem legal essa parte de cores. Pros daltônicos ou pra quem tiver algum tipo de distorção nessa parte, funciona muito bem. Questão de idiomas, eu já expliquei anteriormente. Remapeamento do controle. Você pode fazer toda a configuração do controle, cara. Toda. Toda. Desde os analógicos, o digital, as configurações de bloqueio, de aparagolpe, de botão de furo espartana, giro rápido, deslizar o touchpad. Você pode ver a configuração padrão se você quiser copiar. Tem também mais opções ainda, né? Que se você quiser retornar ao padrão ou se você quiser as opções já pré-definidas de visual, auditiva, redução de movimento, motora e as que o jogo já recomenda, né? Principalmente suavização de cenas. Desfoque de movimento. Tem gente que desliga. Eu, particularmente, desligo. Eu não gosto do Motion Blunt. E outras também que ele recomenda aqui pra você. Aliás, uma delas é que o jogo, ele não tem... O jogo, ele não tem proféu de dificuldade. Ah, Ed, mas aí fica fácil. O cara joga no Easy e pode platinar o jogo. Fica fácil de certa maneira, né? Porque você tem que fazer todos os coletáveis do jogo. Mas o game, ele não tem troféu de dificuldade. A Santa Mônica optou por não exigir que os jogadores zerem no Ultra Hard, na skill mais avançada. Dando a opção de jogadores novatos também poderem aí jogarem o game da maneira que quiserem. Isso aí é legal porque se você tiver aqueles troféus de chefe... Isso é legal porque se você tiver que fazer um troféu contra um chefe, você coloca no Easy depois de terminar o jogo e vai lá e faz um troféu de um chefe, vai troféu de um tomar dano e coisas do tipo. Cara, é bem legal mesmo. E tem também grossário de sinais sonoros, né? O que significa cada sinalzinho que vai aparecer na tela. Isso daqui é nota 10. A Sony tá de parabéns. A PlayStation mandou muito bem. Mais de 70 configurações de customização. Eu achei o máximo. Eu utilizo sim algumas. Eu tenho algumas deficiências auditivas e principalmente motoras, né? Por causa de reflexos, né? Então eu acabo utilizando e eu agradeço muito quando as empresas pensam nesse tipo de acessibilidade. A Ubisoft é uma delas, a PlayStation é outra, a Microsoft também tá investindo nisso. E eu acho muito da hora. É isso então, galera. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, falou, fui!